e um minuto. Juntos somos mais e seja você também um elo forte. Graças a sua contribuição para o Clube da Fraternidade, este programa está no ar. Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro Analisando os Fatos, um programa que leva até você ciência, filosofia e religião na visão espírita. Analisando os fatos. Uma produção Rádio Rio de Janeiro Apresentação Eduardo Araújo Olá apresados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos para o programa Analisando os Fatos, um programa que tem por objetivo trazer os temas da atualidade para serem analisados à luz da doutrina espírita. E hoje, como é um tema muito tranquilo, muito fácil, eu pensei, eu vou chamar o João Nogueira. Seja bem-vindo, João. Muito obrigado. Todos nós aí irmanados neste tema para ajudarmos uns aos outros. Eu não sei porquê as pessoas estão ficando com medo de vir ao programa Analisando os Fatos, eu não sei. É porque você escolhe temas assim, bem tranquilos para serem abordados. O programa tem como objetivo trazer os temas da atualidade. O povo já fica olhando para o noticiário preocupado com o que vai acontecer. E o João vai pegar esse tema aqui muito tranquilo, que foi uma decisão do Supremo Tribunal Federal que decidiu que o sacrifício de animais em cultos religiosos é constitucional. Um tema fácil de se lidar e de explicar, não é, João? Com certeza. Que não. Que não, né? Então você, esse tema já está despertando aí nos nossos ouvintes muita, muita participação, muitos questionamentos, mas é um tema realmente muito complexo. É um tema que envolve a questão da tolerância religiosa. Nós temos tido aí diversos eventos, diversas situações muito graves, sobretudo com terreiros de candomblé. Recentemente, agora essa semana, tivemos mais um caso, um terreiro destruído, pessoas agredidas. E aí vem essa decisão do Supremo que envolve a questão dos animais, que todos nós amamos. Então é um tema muito difícil. E não por acaso eu chamei o João, porque é uma pessoa preparada para isso. Qualquer problema vocês podem conversar com ele depois, né? Ainda bem que eu vou sair daqui direto para uma religião. Não vou ter tempo. Vai sair bem rápido. Não, mas falando sério, o João tem um conhecimento muito importante, tanto da doutrina espírita, né? Sobretudo da doutrina no sentido da codificação de Kardec e também aliado ao conhecimento bíblico. E a gente vai verificar com João que essa questão do sacrifício de animais, ela vai muito além da questão dos templos de candomblé, dos terreiros de candomblé. Antes do João falar, nós vamos ler a matéria que foi publicada aqui em vários portais da internet. Eu separei aqui do G1. O título é esse. Supremo Tribunal Federal, STF, decide que sacrifício de animais em cultos religiosos é constitucional. A decisão foi unânime. Isso é interessante relatar. Os ministros, né? Votaram de forma unânime. Essa decisão tem repercussão geral e deverá ser seguida por juízes e tribunais de todo o país. O caso chegou ao Supremo após recurso do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Quem assina a matéria é o jornalista Luiz Felipe Barbieri e a Mariana Oliveira do G1 e TV Globo. O Supremo Tribunal decidiu, foi no dia 28, mês passado, por unanimidade que é constitucional sacrifício de animais em cultos religiosos. O caso chegou ao Supremo em um recurso do Ministério Público do Rio Grande do Sul contra uma decisão do Tribunal de Justiça Gaúcho, que autorizou a prática em relação a religiões de matriz africana, desde que sem excessos e crueldade. O julgamento do caso começou em agosto do ano passado. O relator, o ministro Marco Aurélio Mello, voltou a favor do sacrifício dos animais nos rituais de todas as religiões, não apenas as de matriz africana. Todos os ministros seguiram o mesmo entendimento. Na ocasião, entretanto, o ministro Marco Aurélio condicionou esse abate, esse sacrifício ao consumo de carne animal, enquanto os demais não. O ministro Alexandre de Moraes pediu vista na oportunidade e o julgamento foi retomado no mês passado agora. Em seu voto, o ministro Moraes disse que a questão foi colocada de maneira preconceituosa pelo Ministério Público Estadual, autor da ação, e pelos amigos da corte, instituições que participaram das discussões no Supremo. Moraes afirmou que houve confusão de rituais religiosos de sacrifício com práticas de magia negra, nas quais os animais seriam maltratados. O ritual, diz o ministro, não pratica crueldade, não pratica maus tratos. Várias fotos, argumentos citados por alguns amigos da corte, com fotos de animais mortos e jogados em estradas e viadutos. Não tem nenhuma relação com o candomblé e demais religiões de matriz africana. Houve uma confusão, nas palavras do ministro, comparando eventos que se denomina popularmente de magia negra com religiões tradicionais do Brasil, de matriz africana. Nós vemos aí a complexidade do tema que os próprios ministros tiveram dificuldade, apesar da votação unânime, em definir o que que era realmente o maltrato, o que que fazia parte do ritual. E eles ficaram ali, a coisa se alongou durante um bom tempo, teve pedido de vista e agora houve a decisão. Mas o pano de fundo da decisão é evitar que aconteça esse preconceito e essa violência que poderia aumentar ainda mais e pode aumentar ainda mais em relação aos cultos africanos, de matriz africana, pela questão dos animais. Já tem o preconceito pela própria questão religiosa e agora pode aumentar ainda mais o preconceito após essa decisão, autorizando aquilo que já acontecia, mas de forma oficial, o sacrifício de animais. A gente que está aqui comentando esse tema, se sente desconfortável por comentar esse tema, por conta de tanta complexidade, tantas coisas envolvidas, você imagina um ministro do Supremo Tribunal Federal ter que analisar e votar isso. Então, primeira coisa, nós não devemos condenar a ninguém. Jesus disse o seguinte, não julgueis para que não sejais julgados, pois com a mesma medida que julgardes, sereis julgados. Então, nós olhamos às vezes para um ministro desse que tomou certa decisão e nós já condenamos esse juiz por essa ou aquela atitude que tomou. Estando certo ou estando errado, ele assume a responsabilidade dele, ele ou ela, claro, o ministro desse. E, claro, nós sofremos as consequências por necessidade nossa. Lembrando do que Jesus disse lá em Mateus capítulo 10, versículos 29 e 31. Não há um pássaro que caia sobre a terra sem o consentimento do Pai e todos os fios de cabelo de nossa cabeça estão contados. Nós sabemos que o acaso não existe. Se nós precisarmos passar por isso ou por aquilo, vamos passar. E os mecanismos que a lei divina de ação e reação se utiliza é através de nós, seres humanos. Nós que acertamos e erramos em muitos pontos, vamos então julgar e colocar em prática leis que fazem com que tudo isso seja cumprido no nosso âmbito. Com relação à morte, seja ela de quem quer que seja, de qualquer criatura, está lá no quinto mandamento, não matarás. Não matarás, ponto. Eu costumo dizer que não tem parágrafo, artigo, inciso, etc. É não matarás. Esta é a lei. Então não devemos matar absolutamente nada nem ninguém. Deveríamos agir dessa forma. Só que existe uma coisa que Camille Flammarion chamou Kardec, no discurso sobre o túmulo de Kardec, de o bom senso encarnado. Precisamos em qualquer circunstância da vida, qualquer que seja o assunto, utilizarmos do bom senso. Cada um de nós faz aquilo que acha que está correto. E faz aquilo motivado sim, como bem lembrou Eduardo, pelas suas tradições religiosas, pelas suas tradições de família, pelas tradições de povo. Eu me lembro que eu visitei próximo à cidade do México, no México, uma cidade a 40 quilômetros de distância da cidade do México chamada Teotihuacan. É onde tem as pirâmides lá do povo inca, que viveu naquelas cercanias. E tem a pirâmide do sol, pirâmide da lua. E em frente à pirâmide do sol tem um altar de sacrifício. O que se sacrificava naquela ocasião? Seres humanos, principalmente virgens, mulheres virgens. Eram sacrificadas em favor de um Deus, suposto Deus, que exigia esse sacrifício. Mas isso eu estou falando de 600, 700, 800 anos atrás. Mas há mais ou menos 3.500, como bem lembrou Eduardo, 3.500 anos aproximadamente, que foi quando se tem o primeiro livro do Gênesis, atribuído a Moisés. No livro de Levítico, capítulo 1, versículos 1 a 4, está lá instituído o sacrifício de animais. E os animais tinham que ter certas características. Nenhum defeito, nenhum defeito na pelagem. Ser um animal que Deus iria se agradar para daquele sacrifício. Então nós temos aí uma tradição onde o homem ainda achava que Deus era um Deus irracível, um Deus que se vingava, um Deus que tinha um povo para si, um Deus que era o Senhor dos exércitos. E nós ainda hoje, dois mil anos depois de Jesus, ainda não aprendemos o que Jesus veio trazer, que Deus é amor. Não existe nada fora desse amor. Deus nunca exigiu sacrifício de absolutamente nada nem ninguém. E não exige hoje. Mas é preciso que nós respeitemos a ideia de cada uma das pessoas que estão convivendo conosco na sociedade. O João lembrou muito bem a questão dos sacrifícios humanos. Olha na história da humanidade que nós estamos gradativamente superando determinadas práticas. O sacrifício humano, durante muito tempo, ele foi uma realidade. E Kardec até pergunta no livro dos Espíritos, na questão 637, o seguinte, será culpado o selvagem que cedendo ao seu instinto se nutre de carne humana? E os Espíritos responderam, eu disse que o mal depende da vontade. Pois bem, tanto mais culpado é o homem, quanto melhor sabe o que faz. As circunstâncias dão relativa gravidade ao bem e ao mal. Muitas vezes comete o homem faltas que nem por serem consequência da posição em que a sociedade o colocou, se tornam menosprezíveis, menos compreensíveis. Mas a sua responsabilidade é proporcionada aos meios que ele dispõe para compreender o bem e o mal. Quando nós temos uma cultura, quando nós recebemos dos nossos antepassados aquela cultura, que já vem de muito e muito tempo, a pessoa não consegue enxergar ali um mal. Porque aquilo é uma prática habitual. Então tentemos imaginar os nossos companheiros, por exemplo, que frequentam um terreiro de candomblé e que já tem essa tradição há muitos séculos, há muito tempo. Para eles isso é uma prática normal. E a gente tem que lembrar, no livro Missionários da Luz, os espíritos nos chamam a atenção também para a questão da alimentação animal. Que nós, um dia, cedo ou tarde, iremos também superar. E que já foi uma realidade que ninguém podia imaginar. Se a gente falasse para algum médico que nós iríamos deixar de consumir a alimentação animal, o médico falava que vai morrer. Isso era uma crença, inclusive da medicina. Hoje, com o progresso das ideias e mesmo a modificação no próprio corpo humano, que está acontecendo naturalmente, nós já temos aí pessoas que não se alimentam da carne animal e vivem muito bem. E até muito melhor do que quem se alimenta. É verdade. E é preciso entender também isso. Porque um se alimenta apenas de vegetais e o outro ainda se alimenta de carne animal, não se deve daí também dizer que um é mais evoluído que o outro. O que importa é que, mais uma vez, a questão do respeito é fundamental. Temos que respeitar a ideologia do outro, o pensamento do outro. Todos nós já fomos muito piores do que somos hoje. E todos nós seremos muito melhores do que somos hoje. Kardec ficou muito impressionado com essa questão da alimentação, de matar seres humanos em sacrifícios. E aí ele insiste na questão 787 do livro dos espíritos, item B. Ele pergunta o seguinte, pode dar-se que homens mais civilizados tenham sido selvagens assim, que se alimentavam de carne humana? Olha o que os espíritos responderam. Tu mesmo foste mais de uma vez antes de seres o que és. Quer dizer, Kardec foi antropófago. E isso assustou. Eu mesmo, quer dizer, tu mesmo foste mais de uma vez. Então a evolução se dá naturalmente. Eu tenho visto relatos e até companheiros do Candomblé que estejam ouvindo possam nos auxiliar nesse entendimento, mas alguns companheiros que eu conheço, que frequentam terreiros de Candomblé, já me relataram que em muitos terreiros não se pratica mais o sacrifício de animais. O João acho que também já ouviu falar. Se tiver algum companheiro nos ouvindo do Candomblé que possa auxiliar ou que tenha esse conhecimento, mas nós já temos terreiros hoje que trabalham sem o sacrifício de animais. Exatamente. É a partir do momento que nós vamos evoluindo, que nós vamos nos desprendendo. Veja a questão 11 do livro dos espíritos. Será dado ao homem um dia compreender os mistérios da divindade? O compreenderá, o verá e o compreenderá quando não mais estiver o espírito obscurecido pela matéria. Nós ainda temos muitas coisas da matéria que nos aprisionam. Não é que a matéria nos aprisiona, é que nós nos aprisionamos a matéria. Nós ainda nos aprisionamos a certos rituais. Se nós formos nos centros espíritas que não deveria haver ritual nenhum, há rituais. Existem rituais. Nós ainda precisamos ou nos colocamos como precisando de rituais. Então isso faz com que nós fiquemos entre a cruz e a espada. Eu estou preso ainda a um ritual. Se eu faço esse ritual, eu vou estar falhando de alguma forma com a doutrina espírita. Se eu não faço, eu não me sinto confortável e eu acredito que a coisa não está indo bem. Por exemplo, o ritual faz parte da nossa vida. Acordamos, temos o ritual de levantar, alguns vão direto tomar banho, outros vão tomar café. Enfim, cada um de nós tem um ritual. Vamos lá, tomamos o nosso café, nos arrumamos, vamos para o trabalho. E se você observar, tem sempre um ritual acompanhando em cada momento. Quando entramos no nosso trabalho, executamos um ritual sem perceber. A doutrina espírita, ela é libertadora no sentido de nos fazer cada vez mais maduros em compreender que nós não precisamos mais deste ou daquele ritual, desta ou daquela forma de alimentação, desta ou daquela forma de festas, etc. Mas isso tem que vir de dentro para fora. Não é algo que se imponha, é algo que se aprenda, que se amadureça. Tem muita gente aqui mandando mensagem. A gente agradece. Sabemos que o tema é difícil. O que nós temos em comum, e às vezes as pessoas podem não acreditar, mas os nossos irmãos, sejam de um terreiro de candomblé ou qualquer outro culto religioso que pratica o sacrifício de animais, não quer dizer que eles não gostem dos animais, não é, João? É verdade, é verdade. Porque uma coisa é o ritual, outra coisa é o sentimento de amor pelos animais. Eu conheço uma pessoa que tem sete gatos e mais não sei quantos cachorros, tem lá um cagado, tem, enfim, vários animais dentro de casa que cuidam com tanto carinho, tanto zelo, que a gente fica até impressionado. E faz parte de um culto que sacrifica animais. Ela várias vezes me disse, olha, eu não me sinto muito à vontade, mas como é algo necessário para o nosso culto religioso, eu continuo lá e fazendo. E certamente um dia isso vai deixar de acontecer. Mais uma vez, quando nós amadurecermos mais, quando nós estivermos mais, eu não gosto dessa expressão, mas vamos lá, mais espiritualizados, eu prefiro a expressão moralizados, quando nós nos moralizarmos mais, aí sim nós vamos deixar de ter necessidades tão grosseiras. Por enquanto nós ainda somos muito grosseiros, então ainda precisamos de coisas grosseiras. Vamos nos libertando à medida que nós vamos mudando intimamente. e não, mais uma vez, quero frisar isso exteriormente. Com certeza. Vamos mandar um abraço aqui para o Luiz Felipe Coelho, que está colaborando aqui muito com a gente. Ele diz aqui o seguinte, olha que interessante a colocação dele. Hoje tem alguns terreiros que já usam carne comprada. Não deixa de ser animal que foi morto ali, mas já não é o fator do sacrifício. É verdade, porque o que incomoda a todos nós, e mesmo a companheira Kiara do Candomblé, que falou com o João, é a ideia do sacrifício no sentido de maus tratos. Porque em realidade, a alimentação animal ainda é uma realidade em nosso planeta. A maioria. A maioria dos seres humanos se alimentam da carne dos animais. E isso é uma questão também que tem sempre sendo levantada, porque apesar de nós comprarmos uma carne no supermercado, já nos incomoda a ideia de como aquele animal foi abatido. É, o André Luiz, ele tem, se não me engano, em Missionários da Luz, me ajuda? Exatamente, é isso mesmo. É aquela questão do abatedouro, né? Onde os espíritos mostram o André Luiz, os espíritos mais evoluídos mostram o André Luiz, os instrutores, né? Como aqueles espíritos vampirizados, eles se utilizam daqueles efluvios que saem dos animais abatidos. É uma realidade. E o que a gente precisa é, voltando, quero frisar essa parte muito importante, que é mudar de dentro para fora, para um dia não precisarmos mais, não termos essa necessidade dessa alimentação. Vamos aqui mandando os abraços ao Luiz Ascioli, tema fascinante, ele diz. A Emília Araújo, está marcando aqui o Paulo César. Paulo César, vamos lá, Paulo César, vamos aparecer aí. Cristiane Teixeira também, nossa companheira lá do Posto Espírita de Caridade Bezerra de Menezes, dando muita contribuição aqui, muito bom. A gente vai tentando ler aqui as participações. O Beto Orlando, um grande abraço, querido amigo. Vera Lúcia Veras, a Rita de Cássia. Você que não conseguiu participar ainda, o que está chegando, pode participar. O telefone está aberto lá, 3386-1400. A Sheila vai atender vocês, 3386-1400. Pode participar pelo WhatsApp, no telefone 984-86-7633. 984-86-7633. E também estamos ao vivo pelo Facebook da Rádio Rio de Janeiro. Você pode curtir, comentar e compartilhar. Não deixe de compartilhar, porque certamente é um tema que vai despertar muito interesse da sua rede de contatos aí no Facebook. Já já voltamos, vamos a um pequeno intervalo. E na volta iremos continuar falando sobre esse tema difícil, dizendo o seguinte, será que Deus condena esse tipo de ritual? Como os bons espíritos atuam nas diferentes religiões? Como podemos vencer essa intolerância religiosa? Então já já, com João Nogueira, no segundo bloco. Estamos apresentando, analisando os fatos. Graças a você, como membro do Clube da Fraternidade, sendo este elo forte, este programa está sendo transmitido pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro. Entre na onda da modernidade 1.400 AM para o Grande Rio e para o Brasil e o mundo www.radiorriodejaneiro.am.br No próximo dia 7 de abril, o décimo Feirão Beneficente Pro Casa Maria de Magdala recebe Valdemir Cruz e Marcos de Mário para o Café Literário em uma tarde de autógrafos. E uma novidade, lançamento do livro de Tiago Brito. Você não pode perder. O evento acontece no Centrinho, Rua Itaguaí, número 173, no bairro Pé Pequeno, em Niterói. Décimo oitavo Feirão Beneficente Pro Casa Maria de Magdala. Um evento para toda a família. Uma cidade pequena é o meu lugar, cheia de campos, mas com encantos no ar. A escrita pode mudar a história de alunos como a Isadora, de Santa Margarida do Sul. Professor, participe da Olimpíada de Língua Portuguesa e impulsione a leitura e a escrita na sua escola. Inscrições até 30 de abril em escrevendofuturo.org.br Central de Atendimento 0800 7719310 Ministério da Educação Governo Federal Pátria Amada Brasil Divaldo Franco no Rio. Vamos comemorar juntos os 92 anos de Divaldo, cantando parabéns para o nosso maior orador. Será um dos últimos seminários de Divaldo com o MAP, Movimento de Amor ao Próximo. O encontro acontecerá no dia 28 de abril, domingo, de 9 às 13 horas, no Metropolitan Barra da Tijuca. O nosso amigo e irmão falará sobre a diferença entre médiums espíritas, médiums não espíritas, paranormais e muito mais. No tema, mediunidade e redenção humana, adquira as credenciais nos polos do MAP, nas instituições espíritas credenciadas ou pela internet, no site do MAP www.map.org.br através do PagSeguro. Informações, contato arroba map.org.br Facebook, MAP Underline Oficial. Telefones, 3392-5600 ou 3392-5700. 3392-5600 ou 3392-5700. Amanhã de sexta-feira, aqui na Rádio Rio de Janeiro, ganhou um novo programa. Jesus sempre. A partir das dez da manhã, Djalma Santos vai apresentar histórias de Jesus contadas pelos espíritos. Não perca! Sabe por quê? Toda semana o programa vai ter um convidado especial. Acompanhe a gente em 1400 AM e no site da nossa emissora da fraternidade. Sem o amor, eu nada sei me amar. 12 horas e 28 minutos. Voltamos a apresentar o programa Analisando os Fatos. Apresentação, Eduardo Araújo. Estamos de volta, apresados amigos, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, com o programa Analisando os Fatos, um programa que tem por objetivo trazer os temas da atualidade para serem analisados à luz da doutrina espírita. Estamos falando aqui sobre um tema bastante difícil, polêmico, uma decisão do Supremo Tribunal Federal que decidiu agora, no final do mês de março, que o sacrifício de animais em cultos religiosos é constitucional e a decisão foi unânime. Eu estou aqui com o João Nogueira, nosso companheiro que está nos auxiliando a entender dentro da visão espírita esse assunto difícil, delicado, que envolve várias questões, sobretudo a defesa dos animais, mas também o direito à liberdade de culto e as suas práticas. Temos aqui muita gente participando. Luiz Felipe Coelho, ele colocou logo no início assim, apesar de ser contra, devemos respeitar a religião alheia. É isso. É isso aí. A gente está aqui no intervalo conversando sobre isso. Ah, é difícil a gente assumir uma posição. Claro que é, porque nós temos que respeitar e entender ambos os lados. É isso aí. Quando a gente começa a querer realmente condenar o outro por uma prática A, B ou C, nós nos esquecemos muitas vezes daquilo que nós pensamos, falamos e fazemos. Nós somos muito ágeis em condenar os outros. Por isso Jesus já disse, e eu vou repetir aqui, não julgueis para que não sejais julgados. Com a mesma medida que julgardes, sereis julgados. Então é preciso ter muito cuidado. Jesus, quando aquela mulher adúltera vai para ser apedrejada e eles, querendo pegar Jesus numa armadilha, perguntam, senhor, esta mulher foi pega em flagrante adultério. Manda à lei moisaica que ela seja apedrejada ou lapidada até a morte. E tu que dizes? Aí se Jesus dissesse, não deve ser apedrejada, Jesus estaria indo contra a lei moisaica. Se Jesus dissesse, cumpra a lei moisaica, apedrejada, Jesus estaria indo contra o que ele próprio ensina de amor, perdão, compreensão. Então, no final, ele diz o seguinte, aquele que estiver sem pecados, que atire a primeira pedra. Será que nós temos moral para atirar essa pedra? É, e também tem um outro, nossos ouvintes vão nos auxiliando a construir o programa aqui, a fazer. Graças a Deus. O Luiz Felipe, ele parece que tem um conhecimento com terreiros, com amigos, e ele diz o seguinte, que na maioria das vezes, os sacrifícios não existem maus tratos. Os próprios companheiros do terreiro, que também, por sua vez, amam os animais, se preocupam com isso. Mas eles têm um ritual ainda, em alguns terreiros. Então, ele diz que em muitos terreiros sérios, os animais são sacrificados e depois todos consomem as suas carnes. Quer dizer, é dada uma utilidade àquilo. Mas eu repito, já conheci algumas pessoas de terreiros de candomblé que dizem que no terreiro delas já não existem mais sacrifícios de animais. Olha a Cristiane Teixeira Nascimento que diz aqui, Eduardo, lembramos que os candomblésistas usam em seus rituais com animais e utilizam mesmo para alimentar sua comunidade. Corroborando com o que o Luiz Felipe falou. Assim, aqueles que consomem carne de animais também matam animais. Nós. Será que quando entramos na churrascaria, pensamos na forma que aquele animal foi abatido? O frango, a forma desenfreada que estão criando as galinhas? Minha avó criava galinha e levava anos para elas crescerem. Hoje é tudo fast food. É isso aí, Cristiane. É assim, nós precisamos olhar para dentro de nós e perguntar, será que eu estou agindo da melhor forma possível? Estou sendo cristão verdadeiro? E, mais uma vez, o cristão é aquele que não aponta o erro do outro. Vi de questão 903 do Livro dos Espíritos. Nos é lícito observar os erros dos outros quando essa observação faz com que eu olhe para dentro de mim e me corrija naquele ponto porque fatalmente eu terei algo daquilo que eu estou condenando. Não é lícito para divulgar, para condenar. E isso a gente não pode realmente fazer sendo espírita, sendo cristão. Rita Pimenta coloca aqui o seguinte, com certeza vai chegar uma época que ficarão surpresos que em décadas atrás se consumiam carne animal. Mas, por enquanto, vamos aprendendo a ter entendimento nesse assunto. Como hoje nós ficamos surpresos que alguns seres humanos consumiam carne de outros seres humanos. E hoje nós já não aceitamos isso como algo razoável. Apesar de ainda existir em alguns locais. E também existe o seguinte, em algumas regiões orientais, na Ásia principalmente, nós temos a cultura de comerem insetos, de comerem carne de cachorro e por aí vai. O que para nós é absurdo, mas para eles não, é supernatural. Então, mais uma vez, a questão da evolução será o diferencial que vai fazer com que nós, os seres que estamos em evolução, possamos decidir intimamente a cada vez menos agredir aos seres vivos. Sejam eles em que esfera forem. Os seres vivos vão ser muito mais respeitados por nós quando nós estivermos mais amadurecidos. Tem uma mensagem aqui muito legal da Neide Alves Nunes. Ela diz assim, eu acho que os espíritos que estão vindo agora já não são tão apegados a carnes. Meu neto tem quatro anos e não gosta de carne, nem de leite e queijo. Os tempos estão mudando. Ótimo tema. Eu mesma, pois, carne crua e hoje já não me sinto bem. Prefiro peixe que não seja de carne. não é verdade. Ficou meio truncada aqui. Ela tentou corrigir aqui. Não é, pois ela comia. A carne vermelha que ela se refere. É, a carne vermelha. Isso que ela tem dito aqui realmente chama atenção a quantidade de crianças que já estão nascendo com intolerância à alimentação animal. Nova geração. A nova geração que Kardec já fala para a gente no livro A Gênese. Lá no finalzinho da Gênese. Exatamente. O último item é a geração nova. Nós vemos que Jesus, ele trabalha de uma forma a não chocar, a não criar embaraços à sociedade humana. As coisas vão mudando gradualmente no seu devido tempo. Então, imagina que hoje fosse proibido que a gente se alimentasse de carne animal. Basta-se um decreto, vamos fechar todos os açougues, tudo acabou. Você ia criar um transtorno imenso, porque tem pessoas que ainda necessitam desse tipo de alimentação, tem pessoas que não conseguem se não comer carne e passa até mal. Você iria causar o desemprego em massa, iria criar uma situação muito difícil para qualquer governo. O que Jesus está fazendo? Naturalmente, as novas gerações já não vão mais consumir carne. E naturalmente, os nossos animais deixarão de serem sacrificados sacrificados para a alimentação dos seres humanos. O caminho natural, tranquilo, sem grandes abalos. Exatamente. E o que nós percebemos quando nós verificamos os seres humanos de um milhão de anos atrás, por exemplo, os caninos hoje já são muito menores em nós. Os pelos do corpo hoje são muito raros em regiões mais frias, sim, mas em regiões mais aquecidas, como é o caso do nosso Brasil, os pelos são cada vez menos comuns no ser humano. Isso quer dizer que o próprio, o espírito vai evoluindo e aquele organismo físico vai tendo menos necessidade de coisas grosseiras, como a ingestão de carne animal. Allan Kardec já pensava nesse assunto. O que Allan Kardec não pensou? E lá no livro Dos Espíritos, olha a pergunta que ele vai fazer aos espíritos. Primeiro ele pergunta o seguinte, na questão 723, a alimentação animal é com relação ao homem contrária à lei da natureza? Ele aqui, a gente não está entrando nem na questão dos cultos religiosos, mas a própria alimentação animal em si. Kardec perguntou se isso era contrária às leis da natureza, às leis de Deus. E os espíritos responderam, Dada a vossa constituição física, a carne alimenta a carne. Do contrário, o homem perece. A lei de conservação lhe prescreve como um dever que mantém as suas forças para cumprir a sua missão. Ele, pois, tem que se alimentar conforme o reclame à sua organização. Olha o final da resposta. O homem tem que se alimentar conforme exija o seu corpo físico, o seu organismo. E aí Kardec, inteligentemente, porque já se sabia de pessoas que desde aquela época não se alimentavam da carne dos animais, Kardec faz a pergunta seguinte, na 723, na 724, ele vai perguntar, assim, será meritório abster-se o homem da alimentação animal ou de outra qualquer por expiação? quer dizer, ele vai se impor aquilo, eu não quero me alimentar da carne dos animais. E aí os espíritos respondem, sim, é meritório se praticar essa privação em benefício dos outros. Então, se você, eu, João, qualquer um, por amor aos animais, toma uma decisão de que não quer mais se alimentar da carne animal, isso é meritório? É. Certamente é meritório e nós vemos muitas pessoas que fazem isso. Agora, exigir a mesmo comportamento do outro e julgando o outro que não o faz, aí já não é meritório. É, por isso Jesus disse o seguinte, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois há tais fardos pesados nos ombros daqueles que os seguem, mas nem com um dedinho querem tocar. Isso é que a gente deve evitar, ou seja, nós exigirmos dos outros aquilo que nós mesmos não conseguimos fazer. E ainda que nós consigamos fazer, como Eduardo falou, de se evitar algo porque eu me constranjo, me incomoda, e saber que alguém está sofrendo por causa daquilo, é muito bom isso. Agora, a pessoa que está do seu lado, e acontece muito em família, marido e mulher, esposo e esposa, às vezes um tem uma atitude e o outro não tem aquela mesma atitude. Há que se ter o respeito pelo outro. o outro ainda tem essa necessidade ou entende que tem essa necessidade. Nós não devemos de forma nenhuma entrar na questão do livre-arbítrio do outro. Cada um é cada um. Cada um deve se ver com a sua própria consciência. E é isso que é importante. Mais uma vez, palavra de ordem, e até vi aqui a comunicação do nosso, a participação do nosso Moisés Santos, aqui vou ler, Eduardo. Fica à vontade. Os adeptos das diversas religiões no mundo devem ser respeitadas. Essa é a palavra. Respeito. O que não podemos fazer é compactuar com a irreflexão. Precisamos refletir. Precisamos avaliar. Precisamos olhar para dentro de nós. Continua Moisés. Podemos auxiliar aqueles que estejam receptivos aos valores morais do cristianismo redivivo na terra o espiritismo. É isso aí, Moisés. Obrigado aí. Olha a mensagem da Dalva aqui também. Os nossos ouvintes são maravilhosos. A Dalva diz, Dalva de Padre Miguel, queridos Eduardo e João, só toma cuidado que eu vi que a Luísa e o Guigini estão ouvindo o programa. Opa! Olha! Ih, agora já foi. Agora já foi, né? Agora já era. Um grande abraço a Luísa e o Guigini. É. A Dalva de Padre Miguel, queridos Eduardo e João, boa tarde, belíssimo tema e que deveria ser estudado e explorado muito mais vezes a fim de esclarecer a todos. Na condição de espírita e vegetariana protetora dos animais. Olha, ela tem autoridade para falar do assunto. Currículo. Tem currículo. Gostaria de dizer o seguinte, vivemos em uma sociedade onde matar cães é ser psicopata e matar vacas é normal. É verdade, são as nossas contradições, não é? São as nossas contradições. E não matar nada é ser radical. Nós não devíamos andar na contramão dos tempos de libertação dos paradigmas da crueldade, herdados pela barbárie, pelo ódio aos inocentes. Qualquer prática que promova a morte de qualquer ser criado por Deus, seja ele uma árvore, um animal ou um homem, é um crime perante a sua lei de amor para com todas as suas criaturas, pois a vida é uma dádiva do Criador e somente ele pode tirá-la. Beijos vegetarianos. João, se possível, comente Isaías 66, 3. Vamos num outro programa, porque hoje não dá. É, então... Obrigado. Mas isso que ela mostra, assim, esse paradoxo, né? A gente defende, por exemplo, os animais que nós amamos, mas achamos normal que se matem outros animais que nós achamos que precisamos nos alimentar. O que a Dalva está falando irá acontecer naturalmente. Isso. Essa alimentação animal, ela no futuro deixará de existir. O André Luiz, ele chega a dizer que o corpo humano no futuro sofrerá grandes modificações e nós já vemos isso. A nossa companheira Poliana confirma que lá da Urca, do bairro da Urca, ela diz, meu filho também não come carne vermelha e frango e não gosta de leite. Ela nunca havia feito essa associação. Quer dizer, as novas gerações naturalmente serão intolerantes a esse tipo de alimentação. O corpo físico é como Kardec colocou em O Livro dos Espíritos, na questão 723. Naquele momento que Kardec faz a pergunta e até hoje a carne ainda nutre a carne. Sim. Mas naturalmente isso está deixando de ser uma realidade. É verdade. Agora, de uma forma não brusca, as coisas vão acontecendo no seu devido tempo. É com muita tranquilidade. Deus não nos obriga a evoluir sem a nossa vontade. Ele permite que nós façamos tudo o que a gente quer ou quase tudo, porque a liberdade ela é de acordo com a maturidade do Espírito, é claro. Mas Deus não vai nos ferir com a sua vontade pura e simplesmente porque ele não quer ou ele quer que nós façamos ou não façamos algo. Nós precisamos não ser tão extremistas. Se nós formos extremistas, por exemplo, não devemos matar animal. Ok. Mosquito está na composição desses animais. Baratinha, né? Baratinha. Ratos. A gente tem que pensar nisso. Muitas vezes a gente olha e fala assim, não, não pode matar um gato, não pode matar uma vaca, mas pode matar o rato. É muito mais complexo do que nós possamos imaginar. Exatamente, é isso. Por isso a palavra de ordem é respeito. É muito interessante aqui essa questão de como os espíritos atuam em diferentes religiões. Eu lembro, eu tenho uma grande amiga que certa vez, há muitos anos eu estava com uns problemas e ela é do Candomblé. E aí ela falou, Eduardo, eu posso pedir por você lá no meu terreiro? Eu falei, claro, quanto mais ajuda para mim, melhor. É verdade. E aí ela foi e conversou com um espírito que era o espírito chefe do terreiro e pediu por mim. e aí ela falou assim, meu irmão, não seria bom que o Eduardo tomasse uns banhos, alguma coisa assim, fizesse um despacho, tal? E aí o espírito virou para ela e falou assim, você sabe que ele não acredita nisso. E disse para ela assim, você também sabe que isso não é necessário para todos. E aí o espírito complementou, você vê que no nosso próprio terreiro, muitas práticas que nós temos, nós o fazemos por uma questão de respeito ao ritual e de respeito à cultura. Você vê que era um espírito esclarecido que sabia respeitar o ritual praticado ali, mas ela me mandou um recado extremamente pertinente. Você vê claramente que os espíritos bons, eles estão atuando em todos os lugares e procuram respeitar a crença daqueles que ali estão. Verdade. Lembrar de novo a questão 459 do livro dos espíritos. A pergunta todo mundo já sabe, se influem os espíritos em nossa vida. e a resposta é influem a tal ponto de que de ordinário são eles que nos dirigem. Não é uma informação apenas, é um alerta que nós devemos estar pensando o seguinte, espírito superior nenhum nos obriga a agir daquela forma. Quem nos obriga são espíritos iguais a nós ou até inferiores. Esses nos obrigam, nos impõem certas coisas. Espírito superior não faz isso. Na questão 1014, também de O Livro dos Espíritos, Kardec perguntou o seguinte, uma aparente contradição. Ele fala assim, como se explica que espíritos cuja superioridade se revela na linguagem de que usam tenham respondido a pessoas muito sérias a respeito do inferno e do purgatório, de conformidade com as ideias correntes? Então, a pessoa falou inferno e purgatório, o espírito não corrigiu, deixou. E aí, a resposta é que falam uma linguagem que possam ser compreendida pelas pessoas que os interrogam. Quando estas se mostram imbuídas de certas ideias, eles evitam chocá-las muito bruscamente, a fim de não desferir as convicções. Se um espírito dissesse a um muçulmano sem precauções oratórias que Maomé não foi um profeta, seria muito mal acolhido. Então, eles procuram respeitar, é como nós dissemos, nós já temos terreiros em que não se praticam mais o sacrifício de animais. Outros terreiros praticam. Com o tempo, no futuro, não só o sacrifício de animais em terreiros ou em qualquer culto como a própria alimentação animal deixará de existir. Verdade. Mais uma vez, nosso trabalho é interno. O reino de Deus está dentro de nós, como disse Jesus. E devemos buscar esse reino de Deus em primeiro lugar, ou seja, a nossa prioridade e as demais coisas nos serão acrescidas. Conforme nós vamos melhorando o nosso íntimo, a nossa reforma íntima, todas as coisas ao redor vão melhorando. A Daíla Barbosa, eu nunca esqueci isso e uso toda hora. Ela dizia o seguinte, você tem um copo de água suja, você não pode botar a mão para limpá-la. Como é que você faz essa água virar limpa? Você vai despejando água limpa, vai despejando sem pressa, um dia a água toda dentro do copo vai estar limpa. E é o que nós devemos fazer. Enquanto nós estamos preocupados e focados nos erros que nós cometemos, nós não nos consertamos, porque nós devemos olhar e falar, já que eu falo mal do Eduardo, eu penso, eu não vou mais falar mal do Eduardo. Não, não faça isso, por favor. Eu tenho que falar bem do Eduardo, é o contrário. A Cristina de Saracuruna está querendo aqui defender os ratos, ela quer saber o que faz em relação aos ratos. Eu não sei, eu digo mais, uma denúncia que no programa Maria de Fátima Miranda mata baratas, eu já falei para ela parar com isso. É verdade, não matarás, quinto mandamento da lei de Deus. Eu já falei com ela. Camilo do Engenho Novo, um grande abraço para o Camilo, ele fala que realmente essa questão de que os espíritos procuram respeitar o culto em que está ali. Então, se o doutor Bezerra de Menezes for num terreiro fazer a prática da caridade do bem, ele não vai ficar ali corrigindo, dizendo que eles estão errados. Ele vai ajudar. Da mesma forma que ele vai atuar numa igreja evangélica, numa igreja católica, o espírito bom está onde tem o bem. E os espíritos dizem a Kardec que o que vale é a intenção. Se a intenção não é fazer o mal, aquilo não é o mal. Agora, a prática em si, ela vai sendo superada de acordo com a lei do progresso. Fernanda Raflis, também um grande abraço. Cristina Santos, Cristina Gonzalez, a Dalva de Padre Miguel que a gente já falou, Marcos da Piedade, Pedro Luiz do Valqueira, Alberto da Praça Seca, Ângela Moreno, Jandira de São Gonçalo, a Márcia da Muda, a Maria Marcelena, Neide Nunes, a Índia Lopes, o Bruno de Anchieta, está falando aqui que cria patos e galinhas, mas não tem coragem de matá-los para consumir. Tenho o maior carinho por eles. É muito interessante o que o Bruno está falando, a minha tia, no interior, criava galinhas e eu lembro que ela falou que ia matar a galinha, eu chorei uma semana. Porque a gente vai se apegando. A maioria de nós, eu ouso dizer, falo por mim, a maioria de nós, se tivesse que botar as mãos para matar um animal e comer, a não ser que fosse numa situação de extrema necessidade, de fome, a gente não faria. É, nós temos aí o que aconteceu naquele acidente aéreo dos Andes, em que houve necessidade de comerem a carne daqueles que tinham falecido. E depois virou um filme e é constrangedor, é difícil, mas imaginem, entre a morte, que a lei de conservação fala que nós temos que buscar sempre a vida, a conservação da vida e comer ali um pedacinho da carne daquele que desencarnou. É verdade. É uma situação complexa, difícil, mas necessária. Determinados momentos da nossa vida, nós temos que assumir a responsabilidade de optar por isso ou por aquilo. Não tem jeito. Mandar um abraço aqui para Jorge Luiz do Carmo, que está sempre participando e ajudando a gente na divulgação. Clara Cardoso, Luciano Oliveira, obrigado aí pelo carinho. Felipe Manuel, Joãozinho, está bonitão hoje. Meu sobrinho. Beijo para você, sobrinho. Concordo, concordo com ele. Patrícia Colodete, a dona Adalgisa está aqui com a gente também, um grande abraço, querida amiga. Leila Cristina, Suzana Jardim, a Eliette Rebelo está chorando aqui. Deve ser alguma besteira que o João falou, né Eliette? Eu estou fora, eu não sei de nada. A Tânia Regina, Ana Cláudia, a Eremilda Moreira, Andréa Mara Gomes, Sérgio Arruda, mas quem é? Rose Gouveia, Moisés Santos, Moisés Santos, nosso querido debatedor também aqui, ele diz, não é o que entra pela boca do homem que o macula, mas o que sai dela. Ele lembra aqui uma questão polêmica, dizendo que Hitler era vegetariano e Chico Xavier gostava de comer carne. A gente sabe que o fato de alguém ser vegetariano não quer dizer que seja superior moralmente, mas sim, nós devemos louvar, eu louvo, eu acho que é o caminho da humanidade é esse, é nós deixarmos de ter a necessidade de matar os animais para nos alimentarmos. E quando a gente não faz nada disso, como Moisés bem lembrou, a gente preserva os animais, etc, mas nossa conduta para com os nossos semelhantes é ruim. Aquela frase, quanto mais eu conheço os homens, mas eu amo os animais, é terrível, porque a nossa evolução é pautada pelas diferenças entre nós. Nós precisamos vencer certas coisas que nos afligem, que nos incomodam e fazer com que aquilo não mais nos incomode. Essa é a evolução espiritual, nós vamos superando cada um dos degraus e essa questão da alimentação é algo que vai vir automaticamente, como bem lembrou Moisés, não é o que entra pela boca que contamina o homem, já disse Jesus, mas sim o que sai dela. O que sai da boca que está contaminado pelo nosso pensamento. Se nós não nos reformularmos, nos reformarmos e não melhorarmos os nossos pensamentos, certamente nós não vamos mandar coisas boas para a psicosfera. Vamos terminar aqui lembrando de Mateus, Apóstolo Mateus, Evangelho de Mateus, 7, versículos 1 e 2. Não julgueis, pois, para não ser de julgados, porque com o juízo que julgardes os outros sereis julgados, e com a medida que medirdes, vos medirão também a voz. Então, Jesus nos deixando claro, não julgueis, esse é o caminho. Convido a todos a ouvir o programa Educar para Crescer, estarei aqui com a Sheila Falé, jornada dupla hoje, vamos falar sobre depressão e suicídio. Muito obrigado, João Nogueira. Volte sempre. No próximo programa eu vou ver um tema bem simples para você. Tá bom, um abraço a todos. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro levou até você Analisando os Fatos. Este programa é um oferecimento dos mais...